E aí, meu povo? Bem-vindo de volta ao meu detonante de Lies of P. Beleza? Vamos falar com o povo que tá lá em cima. Eu tô desculpada, filho. O Geppetto foi roubado. Eu tô desculpada, filho. O alchemista. Eu certamente não esperava um ataque no meu português. Meu português. Joguei esse corde no piano em meu quarto. O parente é o Kessler. Aqui, vamos rapidinho. A cadeira. Beleza, é esse aqui logo. Mais um amuleto. Deixa eu ver o que que eu vou escolher. Hum, não. Nada disso. Engraçado. Como é que eu não posso acessar já o outro ali? Ah, esse é esse aqui mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver. Duração de atual momento, não. Emprimoramento também não. Aumenta o tempo de efeito. Emprimoramento de ataque, arte de fábula. Poder ser isso aqui. Ah, não. Pega isso aqui. Sobrevivência. Vamos ver o que tem de bom aqui. Carregamento de pulso. Operação de bloqueio perfeito. Qual foi que eu peguei? Foi o 1. É, então peguei esse 2 aqui. Minha habilidade. Peguei carregador de fábula. Carregamento de legião. Tá bom. Carregamento de fábula. Bloqueio perfeito. Algo tipo. Aqui. Aqui. Aqui não tem nada muito que me interesse. Talvez retenção de recuperação. Ou retenção de mais um espaço. Vamos ver os 5. Quase 5 no caso. Não é deles. Aproveitar aqui. Antes que eu esqueça. Aqui vai ser o nosso quarto. Aqui é o que eu quero mesmo. Perfeito singular do chaleiro. Eu nunca tinha imaginado. Por exemplo. Você conhece quando eu mencionei meu parceiro? Tive um escobre coração da sua pique. Seu última local foi Kroat Central. Aham, aqui falta só... O que eu não comprei? Eu comprei já. Ah, não comprei não. Aham, eu achei isso aqui para arma comum. Não, foi o descoberto. Cifrar. Vou ler isso aqui na ponte do pântano. Um besteirinho. Um besteirinho. É isso, doido. Tranquilo aqui, bora voltar para a estação... Saguão. Sim, Saguão. Tchau. Tem uma chave da trindade, vamos abrir logo esta porta aqui. Hum, moliportador, isso aqui aumenta mais ainda a capacidade de peso. Vamos para a plataforma. Aham, deixa eu ver aqui uma coisa... É para cá. Descer a escada. Vamos falar com esse maloqueiro aqui. Beleza, carta de Atticção. Sei lá, Atticção. Aham. Carta de Axan. Minha querida Belly, lembro-me do dia em que a conheci através do amigo do seu pai, Sr. Loft. Naquele dia, a fumaça da estação central de Kratz estava muito presente na plataforma e um bando de pássaros estava voando acima do teto de um vidro. Lá, esperar por você, quando ver uma mulher dar o primeiro passo a descer as escadas e saber que era você, esse riso efervescente me marcou. O motivo pelo qual eu escrevi essa carta se estornou na estação de trem e ela me lembra você daquela época. Primeiro éramos colegas, depois amantes, mas ainda não conseguiu deixar você partir. O jeito que você sorriu, olhou para frente em direção a exposição e festivais, aquela bela noite com os fogos de artifício. Não consegui me esquecer. Então, se sobrevivermos e escaparmos daqui, pretendo visitar você com esta carta. Fiquem em segurança, esperem por mim até lá. Tem certeza que é muito bom ver você. Eu estava recebendo soldados como eu, ou Blunt. É... Beleza, menti. Isto... Isto é a escrita de atkinson sobre a letra. Quando chegamos a Kratz, às vezes você conhece pessoas com quem eu preciso ficar longe. Beleza, mais um vinil. Não vou tocar agora. Quem vai seguir para a ponte do pântano. Eles vão para a caverna do Eremita. Não vou tocar agora. Minha próxima parada. É... Aham... Aqui nossa ampola. Cuidado com esse fio. É aquela armadilha bem ali. Beleza. Essa parte da caverna. Vamos para cá. Beleza, essa parte da caverna. Beleza. Beleza. Tem aquela moça com aquele tanque de poropana ali. Shot para descranha. Bora. Beleza. Aqui vamos descer de volta. Era só para matar essa galerinha. Aí. Beleza. Uhum. Pegamos já a roda dentada. Pegamos uma R corrente antes. Vamos matar uns bichinhos. Descemos. Vamos lá. Vamos conversar a ponte de novo. Para a direita. Aqui nessa cabana. Pegar uma ampola. Descer pelo buraco. Cadê? Notas do relatório de alguém. Esse lugar também está contaminado. Está quase sem água. O bondoso Eremita me ajudou. Mas ele sabe que também não viverá muito. Terríveis mutações dos efeitos colaterais do processo de neutralização da doença e da petrificação. As pessoas em crasso vão virar carcaças dos monstros dos alquimistas. Meus amigos são a única coisa na qual consigo pensar em meus momentos finais. Lumacho está doente. Sofia está desaparecida. Laurenzinha perdeu as esperanças. H está morta. E cá estou eu. Medouro. Arriscamos a vida. Lutamos de cada posto. Mas às vezes não há recompensas. Mesmo assim ainda restam algumas coisas. Algo que nenhum poder e as mentiras podem esconder. A verdade. Alguém desenterrará a verdade. Alguém explorar a mentira. Dar o passo adiante para as pessoas que estão atrás. Acredito que essa era a minha função. Sou Medouro o jornalista. Minha arma era a minha caneta e a verdade. Agora deixo meus registros a você visitante deste lugar de Medouro. Música Tranquilo. Vamos aqui para a esquerda. Aqui tem uma armadilha. Como está vendo. Oi. Nem precisava. Já estava vindo. Música Uhum. Daqui. Deixa eu ver. Segurar. Aqui tem dois. Carcaços. Quartzes. Quartzes. Corrente. Pegar o item aqui. Que ele deixou cair. Cair. Bora mala. Besar. É. Nem perigo os briques na verdade. Pra cá. Uhum. Aham. Nascondres. Um. Força. Vou embora. Estarguês da Caverna da Eremita, se bem que tem um inimigo, sei lá. Ele é abestado até ele chegar aqui. Ele é bem aqui para a esquerda. Infeliz. É doido. Cortador de aço negro. É, eu estou quase. Fala que eu vi. Beleza, cortador de aço negro. Aqui uma sala de arremesso ali no final. Cuidado com um fio bem aí. Tem mais um. Cadê ele? Se não um pouquinho ele aparece. Sacanagem, caiu. Tem mais outra armadilha. Vamos lá para o outro lado. Ok, bem que a de. Éguas quase. Vou lhes enfrentar aqui um. Besshano de elite. Qual que eu estou? É fogo ácido fogo. Hum hum. Nada a ver. E aí, vamos morrer bem aqui mesmo Rapaz, que sacanagem é essa? Ela morre Se for Ascar Oba, vou passar essa roupa Estiloso, tudo no preto Não tem nada de subir Deixa eu ver aqui quantos alvos Quantos vinhos da foto Que eu não ouvi Um Um Quem pegou agora? Dois Dois quartos Só mais um Mesa Assim, não, não Nada a ver Aqui Já vai dar 20 minutos Ah, bora Tocar determinada escala Uma coisa que eu pedi É a mesma voz que tocou naquela É a mesma coisa 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 Então é isso Então é isso, meu povo Parando por aqui A gente se vê em breve com mais Lies of Pym Lies of Pym